Bom dia a todos, quem não me conhece eu sou Miriam Tavares, sou a coordenadora do SEAC, por enquanto, e queria dar as boas-vindas a todos que aceitaram esse vosso desafio para participar de mais umas jornadas do SEAC, essas já são as sétimas jornadas, nós temos tentado manter o ritmo de duas jornadas por ano, tem sido mais ou menos possível conseguir fazer isso, e a ideia das jornadas é exatamente fazer com que haja uma partilha de conhecimento, ou seja, nós estamos atentados muitas vezes a trabalhar muito voltados para dentro de nós mesmos, com o nosso pequeno grupo, e o centro como um todo acaba não tendo conhecimento desses projetos que estão a ser desenvolvidos, desses trabalhos de alunos, de mestrados ou doutoramentos, aliás, às vezes nem nos conhecemos tão bem assim, para que possamos mais tarde, quando tivermos um grande projeto, um projeto que vale a pena ser compartilhado, sabermos com quem podemos contar. Então, esse é um momento de partilha, essencial, eu acho até, para que o centro se configure como tal, o centro de investigação só faz sentido, se as pessoas partilharem o conhecimento e se todos eles trabalharem juntos pela manutenção de uma ideia de centro, o centro não se faz com uma pessoa em cada canto. Queria, então, agradecer a todos que vieram, espero que ao longo do dia apareçam lá, isso é que nove e meia da manhã, esse é um horário complicado. Queria agradecer imenso aqui a presença da doutora Dália Paulo, que nesse momento está na Câmara do Oleg, responsável pela cultura do patrimônio, que tem sido uma pessoa que, desde sempre, tem nos acompanhado, nos apoiado, nas várias funções que teve ao longo dos anos, que não são muitos, que ela é muito novinha, ao longo dos anos, é que ela começou a ser emenda. Ao longo dos anos, nas várias funções que ocupou, ligada à cultura do Algarve, sempre nos apoiou e, no fundo, compartilhou conosco vários momentos de colóquios e de produção de livros e de produção de conhecimento, no fundo, porque, como nós, ela tem uma ideia, que é o Algarve precisa, de fato, ser conectado, para que as pessoas possam saber o que nós somos e para que as pessoas possam dizer que, afinal de contas, o Sul não é periférico, o Sul existe, e nós fazemos muita coisa aqui. Queria também agradecer muito a presença do meu colega, como nós, que vem com a apresentação da leitoria, com quem também compartilhamos muitas coisas, aliás, isso é um meio de amigos, porque ele é, além de ser vice-reitor da Universidade, ele é também coordenador do Centro de Investigação na área do Mário e do Ambiente, com quem nós também temos colaborado, e é super popular para comércio de colaboração, com certeza, e queria agradecer imenso a corporação da Lourdes, que teve o trabalho com a equipa do SIAC, de preparar essas jornadas, que dão sempre imenso trabalho, a gente só vê a coisa feita e parece que é tudo muito simples, mas, de facto, é sempre um trabalho grande de preparação. Espero que hoje corra tudo muito bem, e que nós possamos conhecermos mais uns aos outros, e pensarmos que o SIAC não é uma coisa que é, assim, um termo abstrato, mas que é um centro onde nós todos devemos nos sentir bem e participar, estão todos convidados, sempre que tiverem ideias ou projetos, a virem compartilhar conosco esses projetos, para que o centro, de facto, possa continuar a ser um centro de excelência. Obrigada. Passo agora a palavra para a doutora Dália Paulo. Bom dia a todos. É realmente sempre com imenso prazer que nos juntos ao SIAC e à Universidade do Algado, porque acredito que a Universidade do Algado é um parceiro muito importante na nossa região. Ou seja, estes 34 anos de universidade vieram fazer a diferença porque nos vieram dar à região que a região não tinha. Significa isto o quê? Significa que começaram a criar a massa crítica que nós tanto precisamos na região. E quando a professora Miriam dizia que sim, acreditamos que no sul se faz, no sul faz porque é preciso, este papel da Universidade é fundamental, o conhecimento. E aqui, o meu estar aqui, eu acredito que é porque o centro, o SIAC, também acredita que o papel é produzir conhecimento, mas um conhecimento útil para a região e um conhecimento de que a região tenha necessidade dele. Eu acho que o conhecimento de todos os tempos sempre necessidade, mas quando eu digo necessidade é fazer com que a região criar a necessidade. Ou seja, não estar parado, mas criar essa necessidade. E do meu lado, da sociedade civil, digamos assim, é muito importante este trabalho e é sobretudo muito importante percebermos e continuarmos esta ligação com a Universidade e que a Universidade possa ir mostrando também, não só aqui nestes fóruns, que são muito importantes para os investigadores conhecerem entre eles, porque realmente só com o conhecimento que cada colega está a fazer, nós podemos crescer e ter projetos de maior consistência, mas também na região. Ou seja, o papel das autarquias, o papel das instituições regionais é sobretudo de dar palco ao que se faz aqui na Universidade e permitir que a Universidade saia dos seus espaços e que as pessoas que aqui investigam possam ter um papel determinante e ser conhecidas na região. É esse o meu papel, é esse o que eu acredito que a Universidade pode contribuir e contribui muito, ou seja, qualifica os espaços e dá uma identidade e uma criação contemporânea à região. Nós estamos a criar identidade todos os dias e o papel do SEAC tem sido muito importante. E eu, do outro lado, ou seja, do lado de fora da Universidade, quero muito continuar a colaborar com o SEAC e, sobretudo, a dar palco aos vossos trabalhos, às vossas investigações, para que elas sejam conhecidas e elas sejam valorizadas na região. Portanto, podem contar comigo, neste momento podem contar também com a Câmara Municipal do Aulé para vos darem essa voz e esse palco que eu acho que é tão necessário. Há investigações, há trabalhos tão importantes na Universidade que não podem ficar aqui dentro de portas. Contem connosco para os levar para fora de portas. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Passo, então, agora a palavra ao senhor vice-reitor. Bom, obrigado, Miriam. Então, meus objetivos hoje são três aqui, da minha presença. Primeiro é de não tomar muito do vosso tempo. Segundo é de reconhecer que SEAC é uma joia de coroa da Universidade de Algarve, mas aqui não tinha nada a dizer porque foi avaliado por terceiros. Então, já no terceiro objetivo aqui talvez uns 120 segundos de esclarecimento, que é o papel da arte, que é, digamos, não convencional, que ele pode desempenhar aqui na Universidade. nomeadamente, na aproximação daquilo que faço eu, das ciências mais duras, há os seus utentes, que são dois. Os primeiros utentes são os alunos, que ficam mais inteligentes quando se dedicam ao estudo da ciência, e os segundos são os que pretendem lucrar alguma coisa com a ciência. esses que aplicam a ciência e inventam alguma coisa e tentam esconder os segredos para seu próprio proveito. Então, antigamente, o produto científico, ele puxava pela cabeça, então, alguém que estava suposto de o digerir, utilizar, o saber tinha que esforçar a cabeça para ler equações, eventualmente entender a geometria complexa e assim por diante. Então, puxava pela cabeça. Agora, com, digamos, com a proximidade que os novos meios dão nas artes, esses produtos apresentados de uma forma diferente por via das artes, podem puxar também pela imaginação, não somente pela cabeça, não é? Mas pela imaginação. E isso, digamos, é o nosso compromisso, o nosso objetivo que nós nos demos com o Miriam já há alguns anos, e que é justamente de tentar algo que faça mais úteis as ciências, digamos, duras e mais fáceis para perceber e, por outro lado, mais puxantes pela imaginação e, por outro lado, também que a arte, a investigação de arte seja mais próxima também das aplicações cotidianas e não somente ocasionais reservadas para os conhecedores mais refinados. Então, espero que não tomei muito do vosso tempo, bom trabalho e... fé na esperança da... ou, aliás, a esperança de interdisciplinaridade no futuro. Obrigado. Bom dia a todos. Vamos... Eu não vou intervir para não tomar mais tempo. Estou aqui na onda do Sr. Vice-Reitor, portanto, acho que vamos passar imediatamente aos trabalhos. Queria apenas cumprimentar todos os presentes, agradecer a vossa presença hoje aqui tão cedo, agradecer também aos participantes que, com tão boa vontade, se predispuseram para estar aqui hoje e queria, justamente, apenas abrir a sessão de trabalhos. Vamos dar lugar já sem memória ao primeiro painel, que será moderado pelo professor Bruno Silva e, portanto, passamos imediatamente. Obrigada. No final, depois, faremos uma espécie de apanhado dos trabalhos das jornadas. Obrigada a todos. Obrigada.